Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternambu O Santa Cruz joga neste domingo contra o Alto no Arruda Um jogo que de 6 pontos, porque se o Santa Cruz perder Já está praticamente na Série D O Santa Cruz está com risco de 93% de rebaixamento Vamos acompanhar uma entrevista com o jogador Jailson Apesar de o Santa Cruz estar numa má fase Mas Jailson vem se destacando na equipe Vamos para a entrevista com o meio Jailson Jailson, foi um resultado pior, que a gente não esperava Mas a gente chegou em Belém e fez uma boa partida contra o País Sandu Apesar do resultado E mostra que apesar de ser um resultado negativo Não abala o espírito da equipe Que já vira uma nova semana de trabalho e tem isso para ser muito alto Com certeza a gente foi para lá em busca de um resultado positivo Que eram os três pontos A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil E como foi Infelizmente a gente não conseguiu voltar para casa com os três pontos Mas a equipe não deixou de se entregar A gente se entregou ao máximo Infelizmente a gente acabou levando o gol E agora é virar a chave e pensar no próximo jogo Mas aí a gente tira de lição para que a gente não possa cometer o mesmo erro Para que a gente não possa vir perdendo esses pontos importantes Você falou da entrega da equipe Isso fica bem evidente nos números coletados pelo GPS Inclusive você tem um destaque também por correr mais de 11km na partida Que é acima da média natural do futebol brasileiro E também tem 1km de alta intensidade de sprint Como os preparadores físicos falam Isso é uma característica sua e também de fato reflete esse momento bom Do grupo de entrega dentro de campo Sim, a equipe vem se entregando ao máximo O GPS ele não nega Quando acabam os jogos Está o resultado aí, os números Então a equipe está correndo ao máximo Se entregando do início ao fim A gente sabe que tem que ser assim E também é meu máximo É característica minha De correr bastante, se entregar dentro de campo A gente fica feliz com esses números também E poder estar correndo E ajudando a equipe E a gente sabe que o grupo só tem a ganhar Quando todo mundo se entrega do jeito que a gente vem se entregando E agora contra o Alves Mais uma partida importante Apesar da situação difícil de tabela Mas também de jogar toalha não é nada impossível Até porque é confronto direto nessa próxima rodada Com certeza a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil Porém agora a gente vai estar jogando em casa Em casa a gente tem que ser sempre forte A gente tem que buscar o resultado do início ao fim Porque só não restam os três pontos A gente sabe que vai ser um jogo complicado Difícil Mas a equipe está focada A gente tem uma semana aí De trabalho Onde a gente vai dar o máximo Para que a gente possa chegar bem no dia do jogo Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma lã de partida E se Deus quiser conseguir os três pontos dentro de casa E aí